Luiz, boa noite ao Grão Mestre da Bolsa e aos amigos investidores. Boa noite, Luiz. Sempre super educado, um delta exagerado, mas sempre super educado. Professor, você acredita numa concorrência para a B3 tendo em vista nosso baixo número de investidores? Você vê mais queda para o papel? Então, eu comentei isso algumas vezes já, mas faz tempo. Eu não vejo o mercado brasileiro como sendo capaz de absorver mais uma bolsa. Não é só o número de investidores baixo, é o capital alocado baixo. A gente não tem só poucos investidores, mas a gente não tem a prática de investir grandes montantes de capitais, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem a 401k com uma parte considerável do seu plano indo na direção de aposentadoria, está vinculado a fundos que investem diretamente na Bolsa de Valores. Então, a gente não tem essa prática propriamente de alocar, de meter a mão, de efetivamente, como nação, de efetivamente alocar grandes quantidades de capital. Aqui no Brasil, você pensa muito mais bolsa para aquele dinheirinho, para brincar e arriscar, vai que dá um dinheiro. Então, eu acho que não é só a questão de baixo número de investidores, é a questão de baixo volume de capital negociado. A gente já vê, por exemplo, o efeito que dá só com a B3. Quando eu começo a ver a percepção de risco aumentar um pouco, e junto disso você vê a redução, enxugamento de volume investido. E aquilo ali já dá um efeito bem negativo. Então, eu não vejo espaço para mais uma bolsa aqui no Brasil tão cedo. De qualquer forma, a B3 comentou, aparentemente, recentemente, em entrevista, que sim, entende a possibilidade de competição. Então, assim, eu não sei se eles, com certeza, têm algum nível de noção e não tem porquê ficar divulgando notícia que para eles, para o preço do ativo, é claramente negativo. Então, assim, é possível que tenha algum nível de especulação dentro do próprio setor deles com relação a isso. Eu acho que é inviável. Eu acho que se você tiver mais um competidor, ele vai entrar para matar a B3 e poder assumir o lugar. Porque eu não vejo nenhuma chance de ter duas competindo. E aí, eu acho que a estrutura que a B3 tem como um todo, a prática de longa data, todo o esforço que teria que ser feito queimando o capital por um bom tempo para atrair, de fato, algum nível de migração de capital para outra operação aqui no Brasil, eu acho que a B3 conseguiria fazer muito, passar muito mais por esse período, enxugando completamente ganho e chegando do outro lado ao invés de uma outra operação. E acho que só uma sobreviveria. Então, eu não acho que tem espaço para duas. Então, eu não vejo a B3 como a mais arriscada. Eu acho que traria um momento ali tenso, extremamente apertado para a B3, até a outra operação desistir ou simplesmente morrer, traria. Mas eu acho que dada a estrutura já completamente fundada, alicerceada aqui no Brasil da B3, eu acho que é pouco provável que alguém consiga entrar aqui num mercado que não tem, provavelmente, a sobra de capital que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem NYSE, a New York Stock Exchange e a Nasdaq, não acho que aqui funciona dessa mesma forma. Não acho que a gente tem esse espaço todo.